E para evitar que muita gente saia de casa para comprar medicamentos de uso contínuo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permite a validade da receita médica até o fim da pandemia. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes, terão as prescrições válidas enquanto se mantiverem as medidas de isolamento contra a Covid-19. De acordo com esse médico, garantir o medicamento é essencial para que os pacientes consigam continuar com o tratamento. Para que eles permaneçam estáveis, controlados e, como exemplo, posso citar aqui os pacientes portadores de doenças cardiovasculares, que a interrupção das suas medicações podem levar às compensações clínicas e desfechos até mesmo fatais, dependendo do medicamento que foi interrompido o uso. Júlia toma remédio controlado por receita. A prescrição vem esse mês que vem e ela já estava preocupada em ter de ir a um hospital para renovar o pedido médico. Foi muito boa essa decisão que foi tomada de a gente não precisar renovar as receitas, porque evita que a gente se exponha ao vírus. Nessa pandemia a gente não precisa se expor ao vírus, tendo que ir até o médico conseguir uma nova receita. Nessa pandemia a gente não precisa se expor ao vírus,